Tô em choque, mô? Ficou louco, seu louco Ficou em choque, paralisado Vai parar? Salve, galera! Foi um rolezinho na pista aí Tá gravando? Tô! Ah, tá! Mas foi rapidão, agora vou parar com esse outro vídeo aí No vídeo da corrida, né? Titã versus Ninja 300, e aí? Vai ficar bom, né? Vamos tirar o escapamento, né? Pra deixar só o cano Mas é emocionante, né? Escapamento não tem graça acelerar, não Valeu! Puta merda! E esse escape, né? Tem que ir deixando um cano aí Ali, isso é que bota Botando no meio do canavial, né? Tamo, tamo, fio! Só o cano, mano! Tira! 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 Ahahahah Aqui já está bom Agora sai Tá gravando? Na buzina Na buzina Ah, meu pé nem come hein Eu sei que né Olha, olha Foi da hora, foi da hora a arrancada Saiu até do lado do outro Vamos pegar de novo aqui rapaziada Pegar voltando da lambada Vai acelerar? Vai, vai Vá lá rapaziada Vamos lá rapaziada Vamos ver rapaziada No váquim No váquim Opa, 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 opa No váquim, no váquim, no váquim No váquim, no váquim, no váquim Chegou rápido a A Chegou rápido a Bora outra? Bora outra daqui? Bora outra daqui até lá? Mais uma daqui até lá? Tá bom, deixa eu parar aqui. Pera aí. Na buzina, você buzina, vai você buzina. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. É isso aí. Eu acho que foi esse, rapaziada. Só o cano. Vambora, né? Antes que der a BO aí. Tá bom. 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 Tá bom.